Eu amo minha cara, eu não amo mais elanço Eu amo minha espc E eu amo minha espc Tum comin' Eu tô me esperando, tô me querendo e me batam gritando Meu nome de mulher e do lado ruim, mas já consiga Bate de pé e porrada, não é homem Que é limitada, só falo de arma Tento ser frio, eu só tomo com ela Eu amo minha cara, eu amo mais elas Pode pedir um salve, mano, pra dela Pra dançar, dança, me imagina Eu vou te ir mais, eu vou te ir mais Eu vou te ir mais, eu vou te ir mais Eu vou te ir mais, eu vou te ir mais Eu vou te ir mais, eu vou te ir mais Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Eu até ganhei, tô batendo, batendo, batendo Eu era de copia Pra ter fogo nos assustar, é que é bom Nesses consumidos, por essa eva Quem não quer roupa de para, só pedra E que no meu pescoço, nego de cega Se me sentir, nos apuros do infeste Eu tô me entrando Te tiro de um A grande eu fico, mas eu tô me esperando Com você, eu me batam gritando Meu nome de mulher e do lado ruim, mas já consiga Bate de pé e porrada, não é homem Que é limitada, só falo de arma Tento ser frio, eu só tomo com ela Eu amo minha cara, eu não amo mais ela Só que vim só me manopressão Eu vou te ir mais, eu vou te ir mais Eu vou te ir mais, eu vou te ir mais Eu vou te ir mais, eu vou te ir mais Eu vou te ir mais, eu vou te ir mais Precisa pedir pra se bater de frente e ficar estendida Eu me atravessar totalmente Eu vou te dar logo no rumbi Vai te ir mais, eu vou te ir mais Mas o声 volendo eugodynamics Ele vai virar um animal As donas de casa passam mal íb Tu tá batendo na minha conchila Rapal真 esperando bom milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do teu Ex- tras- Um pedaço dessa minha vida louca quem não é vício pra mim Ali menos é dinheiro e vivência pra mim Tu quer boč é algo ruim Eu tenho concisiones, não faço um bala na mente Ouro no pente, sou que eu falo, extraordinário Ouro no pente, sou que eu falo, extraordinário